Nosso destino de hoje é o litoral norte de Alagoas. Vamos ao município de Porto de Pedras conhecer o santuário do peixe boi marinho no rio Tatuamunha. Saindo de Maceió, são cerca de 128 quilômetros de belas paisagens. Siga a L 101 Norte. Depois da cidade de São Luís de Uquitundi, vire à direita na L 435. É aqui que começa a rota ecológica. Para chegar a Porto de Pedras, siga por Passo de Camaragibe e São Miguel dos Milagres. Aqui na região, a impressão que se tem é que o tempo não tem pressa. Antes de seguir para a associação, a construção do peixe boi, a primeira parada. Nós estamos na oficina Peixe Boi Arte, aqui no povoado do Toque, São Miguel dos Milagres, para mostrar um pouco da história dessas artesãs, que tem o objetivo de conservar o peixe boi na região, além disso gerar renda. A Maria José é a gerente aqui da oficina. Explica para a gente como é que funciona essa oficina. A gente confecciona do tamanho PP ao GG, que vai de 15 centímetros a 94 centímetros. Nós temos peso de porta, peso de papel, que é para a mesinha de escritório. Nós temos ima, nós temos enfeite para carro, chaveiro. E simplesmente a lembrancinha, o bichinho PP, temos PMG e GG. Um desse aqui, por exemplo, que é um chaveiro, quanto tempo vocês demoram para deixar ele pronto, dessa forma, para o turista, o visitante levar para casa? São 40 minutos. A sede da Associação dos Condutores do Turismo de Observação passou por uma grande reforma recentemente. Aqui se vendem os ingressos para o passeio pelo rio Tatuamunha. Mas atenção, a visitação é limitada a grupos de no máximo 70 pessoas por dia. É o que determina o termo de ajuste de conduta ambiental proposto pelo Ministério Público Federal. Por isso, é interessante que o visitante agende o passeio para garantir a vaga. Todos os dias, o santuário recebe visitas de pessoas vindas de todas as partes do país. Belo Horizonte. Sou de Brasília. Eu sou de Curitiba. Olha só, aqui na Associação do Peixe Boi, a gente encontrou a Cláudia Sarte, que é de Brasília, e ela veio justamente para Lagoas. Vamos perguntar a ela por quê. Cláudia, por que a Lagoas? Porque a gente fez o roteiro pensando, a partir de vídeos que a gente viu pela internet, do embarque imediato. Aí a gente selecionou os roteiros baseados nos principais pontos turísticos de Alagoas, que o embarque imediato faz. Ele fez uma super seleção, indicando inclusive restaurantes, dando dicas para quem não conhece a região, que horário chegar, como fazer, onde tem reserva. Quantos quilômetros da capital. Isso, então assim, para quem não conhece a região, eu indico ver o embarque imediato para fazer o seu roteiro. Para a gente foi um sucesso, porque a gente não atrasou em nada, aproveitou o máximo que podia de Alagoas. Super lindo, estamos adorando a viagem. Flávia, então é aqui que começa o santuário. Exatamente, nessas áreas as pessoas começam a ter o primeiro contato com o manguezal, que é o maior berçário marinho, por isso também que vem o nome santuário do peixe-boi, porque além das espécies que reproduzem aqui, é uma área de visitação do peixe-boi. O que mais atrai o turista quando ele passa justamente por essa ponte aqui, bem rústica, vê mangue por todos os lados e depois tem esse contato lá com o rio Tatuamunha para ver o peixe-boi? A primeira coisa que eles observam é o lugar muito preservado e a quantidade de caranguejo, que tem em abundância aqui. E muitas pessoas nem sabem o que é o caranguejo ou só viam na televisão. Chega aqui e tem um contato direto com o animal e já observa e já conhece cada uma das espécies e acaba comparando, vê que tem diferença. Então isso é um diferencial que eles já conseguem ver aqui quando chega. Durante a caminhada até a embarcação, é possível contemplar a natureza E olha só que interessante, por aqui são quatro tipos de mangue, vermelho, preto, branco e o botão. Bom, e aqui acaba a Ponte Rusca, que é a trilha do manguezal, para chegar no embarque do peixe-boi marinho. E ali, ó, vem mais turistas de várias das partes do Brasil. Bom, e esse aqui, ó, é o ponto de embarque para o Rio Tatuamunha, para conhecer o peixe-boi. Flávia, nem sempre as pessoas conseguem chegar aqui e encontrar com os peixes-boi, né? É verdade. Como eles estão em ambiente natural, são animais que estão livres na natureza, Mas eles têm o direito de ir para onde eles quiserem. Nem sempre encontram o peixe-boi, mas na maioria das vezes encontram. Então a ideia é fazer com que eles transitem em toda a área do rio, não se restrinja porque a gente vai visitar. No local do embarque, placas informam que estamos em uma área de proteção ambiental. Por isso, o cuidado com o meio ambiente é redobrado. Nada de colocar a mão no peixe-boi. Bom, quando a gente chega aqui no trecho do Rio Tatuamunha, que pega o barco, que faz esse percurso, Que o turista, além de ver e que nem sempre vai encontrar o peixe-boi, ele pode conhecer. Tem as paradas para banho no leito do rio, onde a água é bem fresquinha, as pessoas podem parar, aproveitar longe do peixe-boi. Podem entrar no manguezal para conhecer, tomar um banho de lama, pegar o caranguejo. São atrativos que durante o passeio as pessoas podem fazer. O peixe-boi é um mamífero aquático e herbívoro, que alcança 4,5 metros de comprimento e chega a pesar 500 quilos. Passa a maior parte do tempo no mar e vem aos rios e estuários para tomar água doce e procriar. Seu alimento preferido é o capim-agulha, encontrado em abundância nos mangues. Antes de ser um santuário, os mamíferos eram ameaçados. Por quê? O que acontecia aqui antes de ser isso? Existia uma atividade de pesca muito intensa na área dos peixe-bois. E as pessoas não conheciam, não tinham ideia de como tratar o animal e em que ambiente eles viviam e por que eles estavam aqui. Era tudo novo, então as pessoas tinham o animal como intruso, uma vez que na verdade eles estavam voltando para a casa deles. E existia um certo conflito entre os peixe-bois e os pescadores. O rio Tatuamunha especial foi escolhido para a reintrodução dos peixe-bois através do aldo, que é um animal que já está aqui há muito tempo, ele foi solto no mar, foi reintroduzido no mar. E naturalmente esses animais procuram áreas de estuários para realizar algumas atividades, inclusive reproduzir. Aldo escolheu o Tatuamunha. E no Tatuamunha ele encontrou comida em abundância, água doce e muita paz. O silêncio aqui só é quebrado pelo remo das jangadas batendo na água. Não são permitidos barcos a motor. Não me deixe aqui embora que senhor, sua casa é tão nobre para ela eu vou, e vou, vou, manati. Minha casa é tão pobre... A partir de 2009, quando foi assinado um termo de ajuste de conduta, o rio Tatuamunha passou ainda a ser mais preservado. É que os moradores, os pescadores e principalmente os turistas passaram a seguir regras em prol do meio ambiente. Apenas um barco de cada vez se aproxima do peixe-boi. E o passeio de observação dura em média uma hora e vinte minutos. Valeu cada pedacinho de chão que a gente fez para vir aqui. Na verdade é tudo muito simples e cada vez mais eu vejo que a simplicidade é tudo. É mais, né? Simples, menos é mais. No sentido que a gente vê, viu, ele chegou pertinho aqui do barco e aí colocou nadadeirazinha, respirou, minha filha viu. E o caminho até ele, né? Passar no rio, o barulho que é só do rembo, da jangada. Tudo isso é muito lindo. Valeu. Peixe-boi Quem se acaba primeiro no mundo, sim Senhor Gente como eu Inventou cimento pra morar Casa muito pobre Feita pro rico contar Peixe-boi navega Não sabe o que é trabalhar Mas é sua casa Mas nossa casa Pra onde ferrar Salve É gehtcambique Acosta D comme G G Mar Paz O Gem Legenda por Sônia Ruberti